Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite! Eu sou o Sharshok e no vídeo de hoje eu mostro todas as novidades da temporada 9. Se você gostar, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Seja muito bem! Seja muito bem! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite! Temporada, mano! Estamos aqui na tela do jogo. Ai, meu Deus do céu! Até isso mudou! Vou dar aqui um jogar! E aqui estamos, mano! Dá uma ligada nesse lobby, velho! Eu não vi absolutamente nada! Quis gravar minha primeira reação aqui pra ver com vocês, tá? Então vamos começar pelo passe de batalha, velho! Vamos lá! Primeiro de tudo eu vou mandar 25 categorias aqui. Beleza, velho! Aprimorado o passe de batalha. Vamos ver! Mano, eu coletaram tudo e fecharam. Não vou olhar. Vamos olhar junto aqui, então! Vai, ó! Primeira skin, ROX! Sempre fresco! Olha lá! Ela tem aprimoramentos. Com experiência, essa skin aqui foi aquela rosa que apareceu a máscara em cima da mesa lá durante o evento do cofre. E eu achei ela bem legal, mano! Olha essa amarela! Essa amarela aí, mano! Meu Deus do céu! Bem legal! Vamos ver a próxima! O Clebinho, mano! O que é isso? É o Clebinho robótico! Sentinela, velho! Sei lá, mano! Isso aqui... Temos marchados agora com o Picareta. Legal! Um rastro aqui... Que é tipo uma fita de LED, sei lá! Igual o que eu coloquei ali atrás do cenário pra comemorar a nova temporada. Vamos ver o que mais tem aqui, então! Eu vou passar meio que rapidamente. Sonzinho pra entrar na justiça. Beleza! Tá meio que sem som os meus negócios aqui, na verdade. Deixa eu botar o som do jogo pra gente ouvir junto. Opa! Beleza! Aí, feliz! Beleza! Aqui uma primeira asa delta. Bem boa, bem boa também. Deixa eu ver... Eu vou falar depois o que eu mais gostei no passe, tá? Envelopamento. Boa! Cara, uma mudança drástica! A pump foi pro cofre. E entrou uma nova espingarda. Acredite se quiser. Já vamos falar sobre isso. Eu li no patch notes. Olha esse carinha que tava no trailer, velho! Que irado, mano! Que irado! Muito, muito legal! E aparentemente... Ele tem desafios secretos. Tá bom! Tem mais outro rastro aqui. Que é bem legal também. Curti! Um patch mecânico. Gatinha robô. Legalzinho. Opa! Eu passo do Klebinho aqui, mano! Uh! Da hora, da hora! Aqui tem um disco voador. Que é tipo um frisbezinho pra jogar. Uma outra picareta. Ataque Scarlete. Scarlete. Scarlete de ouro. Ó! É legal também. Ah! Esse é bom! Esse é bom! Esse aqui foi um dos que eu mais gostei até agora, hein? Vamos lá! Vega, mano! Uma força... Hum... Mano, quem parece essa mina, velho? Bom, não tô me lembrando agora, mas ela me parece alguém. Bom, sei lá. Bem legal! Curti! Vamos pro próximo. Nossa senhora, velho! Isso aqui é em homenagem ao vídeo das maranas, moleque! É que fizeram pra mim isso aqui. Fizeram pra mim. Respeita. Respeita, velho. Bem futurista. Bem futurista. Da hora. Vozareta. É tipo um microfone. Irado. Aqui temos Gatinha Robô. Hum... Hum... Bem legal também. Nossa! Que da hora, velho! Que irado, mano! Esse aqui é muito irado. Muito irado. Essa aqui é muito irado. Disco voador sofisticado. Olha aqui o carinha que tava lá no trailer. Stratos! Ele também tem desafios. Depois eu vou passar ali pra gente olhar os desafios de todos, tá? Gatinha Robô Laranja. Impacto de Relâmpago. Hum... Tá bem char-shock isso aqui, hein? Roxinho, assim, hein? Roxinho, hein? Vamos até... É pra comemorar ali, ó! Botar um roxinho ali, moleque. Pra comemorar. Beleza, velho! Aqui tem outra asa delta. Que mais? Outro embrulho. Circular rapidão. É legalzinho o embrulho. Demi! Nossa! Essa aqui é bonita, hein, mano? Irada! Essa daqui irada, irada, irada. Acho que é a que eu mais gostei até agora. Vamos ver. Estamos chegando na categoria 90 do passe. Esse rastro é legal. Acho que é o rastro mais legal do passe. Vamos ver. Mundo new. É tipo a versão da música do Fortnite do futuro. Uh! Pô, eu sei fazer esse passe na vida real, mano. Juro, velho. Sei mesmo. Ha! Então. E aí as últimas skins? Vamos lá! Ah, meu Deus do céu! Sentinela Sombrio. Que é a skin do Clebinho, versão do mal. E... Vingança! Vamos ver as mudanças dele? Ah! Essa skin tinha aparecido ali no... No trailerzinho, hein? No... No teaser. No teaser. Da hora! Parece legal, velho. Deixa eu ver. Não sei. Será que ela... Hum... O amarelo eu gostei. Ah... Aqui fica legal. Legal. Irado, irado, irado. Tá bom. Da hora. Eu acho que a última skin Podia ter sido um pouquinho mais legal. O que você achou? Comenta aí. Você gostou da última skin? Eu não achei que aquele lá ia ser a última skin. Talvez tenha me decepcionado um pouco por isso. Bom, o que mais temos aqui? Forte Byte, tá? Esses são os pedacinhos que você acha dentro do jogo, cara. Acredite se quiser. E aí você vai resolvendo um enigma pra ganhar algum tipo de prêmio. Tá bom? Utopia. Desafios. Então, ó. Tem o item misterioso. E os desafios das semanas, como sempre. Aqui, os desafios das semanas. E aí, aqui, ó. O desbloqueio de cada personagem, tá? Então, vamos ver. A Rox, por exemplo. Ó lá, ela ganha... Nossa, ela ganha muita coisa irada, velho. Nossa, ela ganha uma versão de saia, mano. É nóis. Da hora. Nossa, eu gostei muito dela de saia, velho. Olha essa daqui, mano do céu. Que irada, velho. Além de tudo, é bem bonita, né? A personagem. Da hora, legal. Vamos ver a do Clebinho. Ganha asas de Clebinho, velho. Mano, isso aqui me lembra Gundam... Como chama Gundam? Gundam, tá ligado? Esse negócio de... Eu não lembro o nome agora. Era um desenho de robô. Era Gundam alguma coisa. Aqui, a gente ganha uma capa suja com ele. E uma personalização de picaretas. Ó, colete Fortbytes, tá vendo? Aqui, a gente vai ganhar umas outras cores dela. A picareta dela e uma mochila. Legal. Estratos ganha a mochila e um glider. Vingança. Vamos ver o que que ganha. Umas outras cores, pelo que parece. Uma outra picareta. Tá bom. E acho que é isso daqui, hein? Por skin. Vamos ver o que mais tem. Competir nada. Veste área. Tem as coisas que eu comprei no passe. A loja permanece ainda igual. Bom, galera. Antes da gente ir embora, então vamos passar rapidinho sobre algumas mudanças estruturais que rolaram no jogo. A pump foi pro cofre. Que nem eu tinha dito ali, enquanto eu mostrava o passe pra vocês. Ela saiu e entrou essa arma aqui, mano. Que é como se fosse a pump, mas de raridade diferente, tá? Ó. Esse é o tiro dela. Ela dá 10 tiros, cara. Curioso, né? Dá mais tiros do que dava a pump. E ela atira mais rápido. Então isso vai ser mudança estrutural no jogo. Vamos ver como é que isso vai afetar, tá? Além disso, algumas outras mudanças, cara. Granadas voltaram para o game. A grudante foi para o cofre. O tesouro enterrado foi pro cofre. A escopeta, né? Que foi a pump, entrou no cofre. A armadilha de dardo de veneno foi pro cofre também. Revolver com mira também foi no cofre. Rifle de assalto com silenciador, né? Que é aquela... A SCAR com silenciador foi pro cofre. O rifle de assalto térmico foi pro cofre também. O rifle de mira térmica. E os balões foram pro cofre, tá bom? Então, esses itens foram pro cofre, incluindo a pump. Entrou essa nova arma. Antes que você tente, não dá pra fazer double pump com ela. Já tentei, já tentei. Mas ela atira bem rápido, velho. Eu acho que eu vou curtir bastante jogar com essa arma, pra te falar a real. Vai dar uma outra dinâmica pro jogo. Beleza? Acho que é isso, velho. O que você achou do novo passe de batalha? Você gostou do passe de batalha? Você não gostou? Achou chato? Comenta aí. Eu quero saber a sua opinião. E hoje, ainda mais tarde, vai ter gameplay e vários gift cards. Instagram, arroba, charchoque, underline. Beleza? Então, eu conto com o seu like, com o seu, mano, sem inscrição aqui no canal. Tamo junto. Fica ligado pra gameplay. E um abraço. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri